Porque se vocês querem colocar água numa xícara que está cheia, ela apenas transborda. Não sei se vocês conhecem aquela historinha zen. O discípulo queria muito aprender com o mestre e não parava de falar, falar, falar. Aí ele chegou com a xicrinha e o mestre começou a servir o chá. E o chá subiu pela xícara, transbordou pelo pires e foi tomando a mesa. Até que daqui a pouco o discípulo perguntou, mestre, o senhor não percebe que a xícara está cheia? Ele diz da mesma forma, por isso eu não te auxiliar, porque a tua mente já está cheia. Então, por incrível que pareça, aprender a vida espiritual é uma questão de esvaziar-se das nossas certezas, da nossa arrogância, do nosso orgulho, e descobrir essa luzinha que está dentro do coração de todos nós. Agora, se vocês quiserem saber, na minha opinião, quais são os processos que podem facilitar a descoberta dessa luzinha. Eu já citei um, que é a paciência e o amor, é a pedra fundamental da aprendizagem espiritual. Mas eu vou citar o final desse magnífico livro, Aos Pés do Mestre, ou nem tanto o final, o final da nossa interpretação. E se eu pudesse fazer um marketing, sugerindo que o livro mais importante que eu traduzi na minha vida foi essa coisinha, PIC 64, parágrafos, que eu li pela primeira vez quando eu tinha 13 anos, e nunca imaginei que eu teria a honra de um dia refazer a tradução, porque as outras traduções já perderam umas 5 frases, desde a primeira edição, em 1910. Então, meus queridos, nesse livrinho, no parágrafo 5º, é dito o seguinte, Pois tu és Deus e tu queres somente o que Deus quer, mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo, para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o físico, nem o astral, às vezes chamado emocional, nem o mental. Ele diz mais, Cada um pretende ser o ego para obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecê-te a ti mesmo como o Senhor deles. Então, conhecer a si mesmo, o que quer dizer, conhecer o corpo físico, conhecer como a emoção reage, conhecer como o pensamento estrutura a emoção a partir da memória e das imagens da mente, compreendendo assim o poder da mente, e conhecer que nós estamos acima do corpo, da emoção e da mente, isso é autoconhecimento, isso não se faz num fim de semana, nem nos poucos minutos que me restam. Então, ele diz o seguinte, Aprende a distinguir a Deus em todos os seres e em todas as coisas, não importando quanto mal aparentar superficialmente. Podes auxiliar o teu irmão através do que tens em comum com ele, que é a vida divina, aprende como despertá-la nele, aprende a invocá-la nele, e assim tu salvarás teu irmão do erro, ou se vocês quiserem, do sofrimento que é a consequência. Essa é, no nosso entender, o objetivo da educação. O processo é perceber que nós, na verdade, não educamos ninguém, nós estamos lá, num jardim, acelerando o crescimento das flores da sabedoria. Então, eu vou ler para vocês outra passagem, que é a primeira coisa que eu acho que se deve ensinar para uma criança, e, portanto, talvez seja a mais importante. Tem a ver com o primeiro objetivo da sociedade formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor. E, portanto, se não há distinção de credo, eu acho que já está implícito o princípio da liberdade de pensamento no qual trabalhamos. Então, meus queridos, volto a dizer, a frase essencial é que a essência da educação é que ela deve despertar discernimento. O que é discernimento? Insâncito vivecar. Discernimento é ir ao cerne da questão, é não se enganar por aquela aparência, por maldosa que possa aparecê-la, oculta a divindade de alguma forma. Porque Deus é onipresente, portanto, em essência, tudo é puro e bom. Difícil é nós chegarmos a perceber a essência, porque a vida espiritual é uma questão de percepção. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, Ele percebeu essa unidade. E Ele vivia em conformidade a tal ponto que quando quiseram crucificá-lo, aliás, parece que a coisa, de alguma forma, aconteceu, não é? Ele respondeu, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O que quer dizer que Ele compreendia a ignorância daqueles que o atacavam. Isto é para quem atingiu o último grau dessa unidade e percebe que todos nós somos irmãos, e isso é a essência da fraternidade universal. Então, nós vamos também verificar que, essencialmente, o aos pés do mestre diz, o que é realmente importante é este conhecimento, o conhecimento do plano de Deus para os homens, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Quando o homem o tiver visto uma vez e realmente o conhecer não poderá deixar de cooperar com Ele tornando-se uno com Ele, por ser tão glorioso e tão belo. Assim, porque sabe Ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. se está ao lado de Deus, é um dos nossos e não tem a menor importância que Ele se denomine hinduísta ou budista, cristão ou maometano, se é um indiano ou um chinês, um chinês ou um russo. Então, não nos importa qual é a nacionalidade ou a crença de qualquer pessoa, ou se talvez ela não tenha crença nenhuma e consiga nesse mundo não ter nacionalidade, o que é difícil, porque ela é imposta. Se ela realmente tem a percepção da unidade, da fraternidade, ela está ao lado de Deus, trabalhando pelo bem. Então, discernimento é perceber além da superfície da religião, o lema da sociedade teosófica é não há religião superior à verdade. É o lema do Mahajá de Benares, Satyanast Parodarmahá. É muito antigo esse lema, esse moto. A segunda coisa a enfatizar é que esse discernimento ou inteligência espiritual tem de agir como um antídoto contra os pensamentos falsos. Então, eu vou ler para vocês o que é discernimento e por que a liberdade de pensamento é tão importante. diz assim Precisas distinguir entre a verdade e a falsidade. Primeiro, em pensamento, isso não é fácil, pois há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas e ninguém que estiver escravizado por eles poderá fazer progresso. portanto, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem. Tu tens de pensar sobre a questão por ti mesmo e julgar por ti mesmo se ela é razoável. lembra-te que embora um milhar de homens concordes sobre um assunto se eles não souberem nada sobre aquele assunto a sua opinião não tem valor. aquele que quiser trilhar a senda espiritual tem de aprender a pensar por si mesmo porque a superstição é um dos maiores males do mundo um dos grilhões dos quais por ti próprio deves te libertar completamente portanto sem sabedoria no sentido espiritual da palavra sem libertar-se da superstição a verdadeira religião é impossível. a verdadeira a verdadeira Obrigado.